E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, hoje vou abrir aí os melhores baús do Clash Royale Sem enrolação, um atrás do outro, mano Estou aqui primeiro na conta do Edi Isso mesmo, Kelvin Clash YT Que é um clã muito top Cola aqui, o canal dele vai tá aqui na descrição, galera Então se inscreve no canal, porque é muito top O moleque é muito gente boa e ajuda sempre, contribui sempre com o canal, beleza? Se inscreve no canal aí se você não for inscrito ainda E nós já vamos começar aqui a abertura com os baús grátis, mano Isso mesmo, se inscreve no canal aí porque nós estamos chegando ao meio milhão de inscritos Aqui nos baús grátis, eu nunca dou sorte, né, mano? Então não tem jeito, canhão, aliete de batalha, cara, não dá Bom, vamos abrir aí baú da coroa, mano Sem nenhuma enrolação, gemas, mais arqueiras, mais valquíria Valquíria completando ali Torre Inferno E pra finalizar, Horda de Servos Beleza, vamos começar aí os baús muito tops, mano Vamos lá, vamos de baú gigante, mano Vamos de baú gigante É isso aí, vamos de baú gigante, mano Ouro mais Mosqueteira Vamos lá, próxima carta aqui temos mais duas Vamos lá, Mosqueteira é boa Mini P.E.K.K.A., beleza Mas parece que ele não usa não, viu Gigante Real Essa é uma carta muito boa Eu gostaria de ter ganho essa carta Porque ela tá muito chata 273 gigante real, cara Pra mim ia ser top Porque eu tô tentando É upar a minha carta do gigante real, mano Ouro Mais, ó, baú mágico, hein, mano Vamos lá, baú mágico Bombardeiro Mais seis cartas Vamos lá, mano Cartinha lendária, mano Cartinha lendária Goblin com um dardo Goblins Beleza Puta merdinha Só falta ser um baltró Tesla Não, mano Não faz isso não, mano Cabana de bárbaros Meu Deus Duas cartas Príncipe das Trevas Mano Podia vir agora uma carta lendária da hora, né, moleque Ai, que executor, mano Executor Boa carta Mas podia ser lendária, né, mano Podia ser lendária Mas beleza Executor aí Das cartas épicas É uma das melhores Então, tá valendo, mano Agora é baú Top, mano É que agora é baú Top Vamos de baú Super mágico, mano Vamos lá Ouro 3, 9, 2, 9 Mais Vamos lá Sete cartinhas, mano Sete cartinhas Torre de bombas Vamos, vamos, vamos Seis cartas Seis cartas Mosqueteira, mano Mosqueteira Jesus Vamos lá Vamos lá Mini P.E.K.K.A. de novo, mano Quatro cartas Agora vai sair carta boa, mano Tem que sair uma carta épica, mano A próxima Agora a próxima é carta épica, mano Mago, 26 Nossa, mano 49, 3 mosqueteira Não vai vir carta lendária Não vai vir carta lendária Foi épica Foi o gelo Uma carta de Mano Uma carta épica Muito ruim Que eu não gosto Cansei, mano Não dá Pelo amor Vamos lá Clica aqui Vamos adiante, mano E agora pelo menos Teremos uma carta lendária Que seja uma das melhores Cartas lendárias Vou abrir aqui, moleque Vamos lá Mago de gelo Princesa Mineiro Cartas boas Tronco Cartas boas, mano Vamos lá, vamos lá Mago de gelo Mago de gelo É lendária Mago de gelo, moleque Mago de gelo Uma das melhores Cartas lendárias Que a gente tem aqui no jogo Então Tô feliz, mano Pelo menos na carta lendária Não deu zica Não veio Spark Não veio Baby Dragon É, é Baby Dragon Não veio Dragão Infernal Pelo menos Não veio aí cartas horríveis Veio uma das melhores cartas lendárias Do Clash Royale, moleque Mago de gelo Vamos lá, vamos lá Partiu, vamos lá Vamos mais uma aqui É o seguinte Agora já estou aqui Na outra conta Na conta do Edu Nascimento Do Zoeira Royale, moleque Isso mesmo Ele tem mais alguns baús Muito tops aqui Vamos lá Vamos começar aqui As aberturas, mano Mas antes Se inscreve no canal, mano Se inscreve no canal Estamos batendo aí Meio milhão de inscritos Como eu disse aqui Baú Grátis Baú de madeira Não tenho sorte Não adianta, galera Bom Galera, é o seguinte Também, outro recadinho rápido Eu abri uma caixa postal Aqui embaixo na descrição Ó, Goblin com dardo Aqui embaixo na descrição Tem a caixa postal Pra você poder mandar Desenhos É Presentes O que você quiser Gift cards O que você quiser Pra mim aqui Pro canal Bruno Clash E eu vou abrir Aqui ao vivo Fornalha Cara, por enquanto Nada de muito bom Então aqui embaixo Na descrição Tem isso aí também O código postal Pra você poder mandar A carta na minha É só colocar lá Bruno Clash O código postal Caixa postal 59099 É O CEP E Aí Já manda pra mim aqui Que eu vou abrir Aqui ao vivo Beleza Bom Até agora Nada veio de bom aí Muito bom Veio o gigante real Veio o gigante Balão agora Beleza Agora vamos começar aí A abrir os baús mais legais Baú gigante Aqui na conta do Edu Então vamos lá Ouro mais Agora começa Agora começa Mais torre de bomba Beleza 12 torre de bomba Eu não gosto de torre de bomba Eu odeio torre de bomba Coletor de lixir E bárbaros Nossa Muito bárbaro Beleza Na pior O bárbaro foi bom Bárbaro foi bom Beleza Agora temos aí Mais duas chances Pra ganhar uma carta lendária Também para o Edu Baú mágico Vamos lá Ouro 684 Mais sete cartinhas Horda de servos Beleza Boa carta Mas veio pouca Bombardeiro Vamos lá gente Uma carta lendária Arqueiras Eu só quero carta lendária Top hoje mano Canhão Eu já tenho uma carta lendária Nesse Pro Edu também Porque ele já tem um baú lendário Golem de gelo Coletor de elixir Beleza E a última carta Balão É uma carta boa Não vou reclamar tanto Mas podia ser lendária Né moleque Podia ser lendária E a última carta aqui É um baú lendário Então vai vir uma carta lendária Então que venha uma carta lendária Muito boa Mano Vamos lá Vamos lá Mago de gelo Mineiro Princesa Cemitério Tronco Essas cartas Eu acho muito top Vamos Cemitério Cemitério Boa mano Cemitério moleque Cemitério moleque Boa mano Boa Cemitério Mano Boa Cemitério Show de bola Gostei Abrimos aí Mais um baú Agora Pro Edu E foi muito top Mano Foi muito top Ganhamos aí Cemitério E é isso daí Ele já tinha aberto aqui Beleza Ele já tinha aberto ali Os É A promoção Mas é isso aí rapaziada Muito top Gostei E foi isso que aconteceu Manos Muito top A abertura Dos melhores baús Do Clash Royale E você Se tiver um baú Muito top Um conjunto de baús Muito top Manda pro meu e-mail Vai tá aqui embaixo Na descrição também E quem sabe Eu posso abrir o seu Baú Ao vivo Aqui no Clash Royale Tamo junto galera Muito obrigado por todos Que viram o vídeo até aqui Se você viu o vídeo até aqui Responde aqui embaixo Coloca nos comentários Careca E é o seguinte galera Hoje tem mais um recado É o seguinte Hoje tem Brasil Premier League Mano Então hoje Às 18h30 Estarei ao vivo Na ESPN E na Twitch Transmitindo mais uma rodada De Clash Royale Na TV É o torneio de Clash Royale Pra vocês Tamo junto galera Um abraço É nóis Fui E hoje Nós que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique Vida